Fala galera, tudo bom? Eu sou o Lucas Magno, com mais um vídeo sobre a série de 97 coisas que toda pessoa de vendedora de software precisa saber. E hoje a gente vai falar bastante de como pensar igual o usuário, ou realmente o que a gente acha que a gente pensa como usuário. E nesse vídeo a gente realmente, sempre que a gente está desenvolvendo alguma coisa, a gente tem a tendência a pensar o que o usuário faria, ou o que a gente assume que o usuário faria. E um dos erros, na verdade, que a gente comete é que os usuários não pensam como a gente. A gente tem padrões de comportamentos diferentes, então a pessoa de vendedora de software passa muito mais tempo no computador, ela está acostumada a uma forma de resolver problema que é diferente de um usuário normal. E a melhor forma, de fato, de conhecer um usuário é você observar o que esse usuário faz, e seria então assistir esse usuário mesmo, junto ali, você realmente pedir para que esse usuário execute alguma tarefa, onde você consiga acompanhar, e assim você vai conseguir entender o comportamento do usuário. Porque uma das coisas que acontece com bastante frequência, é que o usuário vai achar um jeito que funciona, ele vai aderir a esse jeito, e ele não vai se preocupar em um jeito diferente, ou um jeito melhor de se fazer. Ele tem até uma solução que para ele é ideal, e isso acontece com muita frequência dentro do software. E outros problemas também, assim, de a gente acreditar que pensa como usuário, ou de achar que realmente entende o usuário, é que muitas vezes o que eles querem e o que eles dizem são coisas diferentes. Pode ser pelo fato de eles não terem uma forma de se expressar tecnicamente que seja realmente suficiente para a gente entender e conseguir codificar aquilo, implementar e traduzir aquilo em um sistema, em um aplicativo, em um pedaço de funcionalidade que seja. Então, é muito importante que a gente realmente entenda, e ao se colocar no lugar do usuário, o primeiro passo é entender que a gente não vai estar certo, que a gente não consegue adivinhar o que o usuário faz. E não adianta a gente querer trabalhar somente com a questão do adivinhar. Eu vou adivinhar, eu adivinho, eu adivinho, eu sou um chutes. Acho que o melhor, nesse caso, é trabalhar realmente com dados. É trabalhar com você fazer alguma entrevista com o usuário real, você realmente perguntar ao usuário para fazer coisas no seu sistema e assistir aquilo, e então você vai conseguir entender o comportamento desse usuário, de fato. É muito, muito importante que quando você faça algum sistema, você sempre tenha acesso ao usuário. Essa vai te trazer uma diferenciação muito grande em como resolver o problema, em como ser mais assertivo na resolução de um problema. Quando você realmente consegue conversar com o seu usuário, entender o problema do usuário, você vai conseguir trazer uma solução que seja ideal. Tem um caso muito bom para mim, na minha experiência, então, assim, que eu já tive. Uma vez, eu trabalhava em uma empresa X, aí o usuário pediu para desenvolver uma solução onde ele pudesse fazer o controle de alguns dados, etc. E eu lembro que eu fiquei, assim, três dias super focado, queria fazer isso o mais rápido possível para resolver aquele problema do usuário. Entreguei aquele pedaço de oportunidade para o usuário. O usuário entrou, abriu, testou e falou, nossa, isso aqui está uma bosta, isso não é o que eu queria. E aí, quando eu pedi o usuário realmente para que ele me explicasse um pouco melhor, que eu fui entender um pouco o usuário, eu descobri o que ele precisava era um Excel. Ele precisava de uma planilha do Excel, onde ele conseguiria colocar as informações dele e conseguiria manusear da melhor forma possível. Então, assim, o que nós pensamos e o que realmente é necessário, existe um gap muito distante entre eles. Então, o melhor é tentar conhecer o usuário, mas sempre que o usuário nos mostre o caminho. Não tentar adivinhar o que o usuário quer. Quando a gente tenta adivinhar o que o usuário quer, ou como resolver o problema que não é nosso, a gente acaba não resolvendo o problema. Então, a gente pode criar outros problemas. E o que eu acho muito legal também pensar sobre isso é que nem sempre a solução é um sistema. Nem sempre a solução é escrever código. E acho que como o desenvolvedor, como pessoas que escrevem código para solucionar problemas, às vezes isso é meio contraditório, porque a gente tem a tendência a pensar que tudo será resolvido através de um software, através de um sistema. Mas, na realidade, isso não acontece. Então, muitas vezes eu acho que é interessante nós também olharmos o outro lado, pensar já um pouco fora do nosso movimento de software, ver se já não tem nada meio que pronto para que possa resolver aquele problema, sem que a gente tenha que escrever uma linha de código, sem que a gente tenha que treinar um usuário para usar um outro sistema. Às vezes é um processo, às vezes é uma comunicação, às vezes é conectar duas pessoas. Então, é bem importante que a gente faça isso, esse trabalho, e que o nosso trabalho de pensar o que o usuário faria, ele se torne cada vez mais centrado e voltado a dados. Então, é esse o capítulo de hoje. Essa é a minha opinião. Essas são as dicas que eu dei. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, deixa seu like, e logo mais sai mais vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.